Na minha casa Todos velo em oração Na minha casa Não existe confusão Cada membro da família Vive em consagração Que coisa linda É a família reunida Marcha firme, destemida E não perde a direção Que coisa linda É a família consagrada Que por Deus é amparada É uma família de cristão Na minha casa Não tem crente vaidoso Todo mundo é amoroso Cada um tem seu valor Na minha casa Não existe vaidade Nesta sã comunidade Só existe o amor Que coisa linda É a família reunida Marcha firme, destemida E não perde a direção Que coisa linda É a família consagrada É a família consagrada Que por Deus é amparada É uma família de cristão Eu agradeço ao meu Deus Por tudo isto Vejo a família Vejo a família de Cristo Tão bonita e sadia Se eu mereço Cada um tem seu preço Oh meu Deus Te agradeço Era isto que eu queria Que coisa linda Que coisa linda É a família É a família Reunida Marcha firme Destemida E não perde a direção Que coisa linda É a família Consagrada Que por Deus é amparada É uma família de cristão Olha só Conheceu Fábio Fábio